E aí, manos de boas? Fica aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, mano, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo muito especial, manos, aonde eu vou comprar o meu primeiro caminhão, mano, meu primeiro caminhão assim pra gente rodar, pra gente fazer serviço, né? Até porque aqueles outros caminhões que eu trago pra vocês, montando, mostrando, são caminhões que eu tô deixando de lado ali, que eu pego pra fazer um vídeozinho ou outro pra vocês, demorou... Mas aqui, mano, a gente vai tá comprando o nosso primeiro caminhão, galera, e o que eu tô focando aqui? Eu tô focando em mostrar pra vocês, né, comprar um caminhão, mostrando pra vocês aquilo que eu falei em alguns dois vídeos atrás, mano, que é como você pode escolher o melhor caminhão usado. E, galera, eu não queria dar spoiler, mas eu vou dar spoiler porque eu gravei esse vídeo normal com o áudio interagindo tudo certinho, ao vivo, mas, infelizmente, o áudio do vídeo ficou ruim, então eu tô regravando esse vídeo, demorou que vocês estão vendo aí de fundo, mas não dá nada. A lógica vai ser a mesma, mano, eu comprei no meu primeiro caminhão, vocês vão ver que o vídeo ficou bem bacana mesmo. E, galera, eu usei a tática certinha que eu passei pra vocês, mano, a tática de observa o caminhão, olha como é que tá as peças dele e não vai por preço, tá ligado? Porque, às vezes, o mais barato pode estar bom também. E foi o que aconteceu, mano. Como vocês estão vendo aí, eu comprei esse 1114, né, no baú, rapaziada. 1114 aí com muito mais de 1 milhão de quilômetros rodados. E, mano, quando eu fui olhar as peças aí, ó, vou deixar vocês vendo aí eu passando as peças aí, mano, as peças estão todas em ótimas condições, mano. Em ótimas condições. O pneu tá bom, dá pra rodar, mal tem um pão aí também com esses pneus, dá pra fazer aí bastante viagem com esses pneus, se cuidar bastante. E, bom, como eu mostrei no vídeo aí, apenas duas peças ali que precisava de manutenção. E é o que eu vou fazer agora, rapaziada. Vou mostrar pra vocês a parte que eu fui fazer. Então, a manutenção aí do caminhão, vocês vão ver que eu gastei muito pouco mesmo, mano. Muito pouco mesmo eu gastei nessa manutenção desse caminhão. E eu paguei nele aí na casa dos 22 mil dólares, né, que no jogo tá em dólares. Então, eu paguei nele aí um valor mais ou menos aproximado aí de 22 mil dólares, que foi um valor, mano, muito top, pra ser sincero. Porque com eles você consegue pegar umas viagenzinhas ali, só que tem três problemas que eu notei nele, rapaziada. Eu vou te falando aqui, enquanto o vídeo vai passando pra vocês aí de fundo e vocês apliquem aí no jogo de vocês, tá ligado? O que que é, mano? Esses caminhões mais antigos aí, igual esses que eu peguei, que tá com umas peças mais gastas, mas está com peças boas ainda. É o seguinte, rapaziada. Tenta pegar aquela viagem assim que, tipo, pra você chegar até a carga, você vai levar aí uns 70 quilômetros mais ou menos. E tenta pegar uma viagem aí de pelo menos 170 a 200 quilômetros, rapaziada. Porque eu andei fazendo um teste com esse caminhão, mano, e 350 quilômetros de distância que ele andar, mano, ele já ferve, tá ligado? Ele ferve e para, mano. Ou seja, ou você tem que parar aí na casa dos 200 quilômetros e colocar mais água no radiador. Ou então você tem que pegar e rodar esses 350 quilômetros, descarregar e ir pro posto e colocar água no radiador, tá ligado? Aí a temperatura normaliza e tal. Mas, rapaziada, é um caminhão que dá pra viajar tranquilo, mano. Vocês vão ver aí que amanhã vai estar saindo umas viagens com ele, mano. É um caminhão que, tipo, tá bem da hora mesmo. Não tá dando ainda muito dinheiro, tá ligado? Porque depois que eu consegui dinheiro pra comprar ele, eu tô recuperando um pouco do meu dinheiro. Mas é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como vocês podem ver na tela aí, o caminhão dando redondinho, mano. E eu paguei apenas 22 mil nele na casa aí, dos 22 mil. Demorou? Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço desculpa aí por ter perdido o áudio original. Tinha ficado bem top. Ia sair aí pra vocês um vídeo de mais ou menos uns 10, 15 minutos. Rapaziada, mas tá filé, mano. Amanhã vai sair um vídeozão completo aí pra vocês, fazendo uma viagem bem da hora. Que esse caminhão demorou. Queria estar falando pra vocês também do nosso aplicativo de skin, mano. Que tá aqui na descrição, demorou? Já tem mais de 5 mil pessoas no nosso aplicativo, galera. Simultaneamente. Então vai lá, faça parte dessa comunidade aí. Que lá só tem skin top, demorou? Se inscreva no canal, deixa o like de vocês. Tamo junto, rapaziada. É nóis, valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.